Eu tô louca pra quebrar sua cara, você duvida? Eu vou pra cima de você, você tá achando? Vai quebrar isso não, hein? Quebra isso não! Quebra isso não! Peraí, calma, senta, senta, meninas, 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 sentem! É o seguinte, ó, o segredo tem a ver com este quarto, quarto, computador, cama, olha aí, Como é que é isso aqui? Nem faço ideia do que seja Ah, um sapinho, sapinho de black tie, aqui tem um caderno, uma agenda, caderno é uma agenda? Uma agenda, aqui tem uma cabeceira com flores, uma super produção, você usa cílios? Uso! Ah, então tem cílios, tem colares, aqui ó, muito legal, tem um quadrinho, tem um cofre, Fala o que que você guarda aí Cofre o que? Tá me devendo dinheiro por acaso? Um segredo Ah, falando nisso, eu não esqueci não da sua dívida, viu? Ó, que dívida querida, não tem dívida pra ninguém Quando eu te emprestei dinheiro, quando você precisou, quando você tava na pior Você nunca me emprestou dinheiro na sua vida Quem que sempre esteve do seu lado? Eu trabalho, eu pago minhas contas Quem que sempre esteve com você? É, meu primo que te banca Eu pago minhas contas Tá? Ele é meu marido, não faz mais do que a obrigação dele Coitado, coitado, se ele soubesse metade da missa Quem sabe mais do que a missa? O Padre e Deus, né, João? O Padre e Deus, é, mas o marido dela não sabe nada Coitado Ai, que menina ridícula Bom, Gabriela, eu vou te contar um negócio pra você O que ela vai te revelar é muito sério É grave Eu vou quebrar a cara dela também É grave Vou quebrar mesmo Não tô brincando Não tô brincando É grave Você não tem medo de você, garota Vem, então vem Vem, vem pra cima Vem pra cima Vem, eu não quero pegar coronavírus de um lixo, não Meu Deus do céu O que que é isso? Ô, Raquel Olha, Joana, só no avanço em cima dessa garota aqui, agora que eu tenho respeito ao seu programa Acredito, vai dar o que falar isso aí Vai dar o que falar Você não tem respeito, não Você não tem respeito, tá? Com a nossa família Com a nossa família Com a sua amiga, coitada Coitada, não Você não tem direito de falar nada É verdade E você tem direito de falar alguma coisa? Quem é você pra falar alguma coisa? É cobra, minha filha Quem é você? Cobra, cobra Eu sou eu E você, quem é? É isso aí Continua aí Com essa carinha de santa, toda bonitinha Pega ela, meu filho Todo mundo vai saber a verdade Pega ela, meu filho Pega ela, meu filho É, não deixa não Bom, é o seguinte Você tem ideia do que ela vai te revelar, Gabriela? Não faço a menor Gabriela, a tua vida vai mudar da água pro vinho A tua vida vai mudar, Gabriela Penta um pouquinho Gabriela Usa a cabeça pra pensar um pouquinho Gabriela Usa a cabeça muito bem Você usa o resto também Tá pronta pra ouvir o segredo? Você pode desistir Não sei, depende Dependendo do que for, eu arregaço a cara dela aqui mesmo Não, 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 não faz isso não Eita, pega Não faz isso não Tô morrendo de medo Pera aí Raquel, você não quer desistir de revelar o segredo? Claro que não, João Tem certeza? Absoluta É isso mesmo Eu vou fazer isso Então, você não quer sair e não revelar? Não Não Você tem esse direito Não quero não Você quer ouvir? Eu quero ouvir Não precisa ouvir se não quiser Tá pronta? Não tá pronta Tá com medo? Raquel Tá pronta pra revelar? Eu ainda não tenho de você, né? Tá pronta? Tô pronta Você tem medo assim Do jeito que você quiser Como você quiser Eu vou até me afastar daqui Pode revelar o segredo Ah, tem mais uma coisa aqui, ó Que eu não vi Ninguém me avisou Tem um negócio aqui, ó Do quarto, ó Tem isso aqui De repente você pode adivinhar o segredo Tem a ver com essa mulher com chicote Mulher com chicote Mulher com chicote Tá pronta pra revelar o segredo, Raquel? Mas prepara aí, querida Tô sim Do jeito que você quiser Como você quiser Pode revelar o segredo para a Gabriela Você quer? Você vai aguentar? Você vai ser mulher? Bora lá, fala o segredo Deixa ela falar o segredo Gabriela O seu segredo é que eu li o seu diário Meu diário? Sim, eu li o seu diário que estava lá no quarto Você não é nem outra Eu li, não só li, como eu também copiei, tá? Você copiou? E melhor ainda, sabe o que que eu vou fazer? Eu vou montar um blog, eu vou postar todas aquelas histórias eróticas que você escreveu Meu Deus Você não é louca Meu Deus Você não é louca Meu Deus Você não presta Você não é louca Pelo amor de Deus Você afundou A minha família Você afundou Você afundou Não quebra isso não Você afundou Não quebra isso não Você acabou com o meu primo Eu vou te co... Não quebra isso não É crime É crime Eu quero quebrar a cara dela Então vai ali Eu quero quebrar a cara dela Não faz isso aqui não, pelo amor de Deus Em nenhum lugar nenhum Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, Raquel Pelo amor de Deus Meu Você viu o que ela vai fazer? É tensa, hein, amiga É tensa É tensa Vai ali, vai ali, vai ali, Gabriela Vai ali, Gabriela Vai lá, vai lá, vai lá